Pessoal, a gente está gravando esse vídeo porque dia 31 de agosto completa um ano do impeachment, a votação definitiva. A gente viveu todo o processo, a gente fez parte daquela comissão especial, a gente viveu junto com a presidenta Dilma aquele último período, e a gente sabe como foi uma fraude todo esse processo. E vê que isso tudo foi comandado por essa turma, né? Temer, Aécio, Eduardo Cunha, e vê o país de hoje, a destruição, nós voltando para o mapa da fome, a situação do país, agora uma nova denúncia que vem contra o Temer, definitivamente esse golpe está desmoralizado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre todo aquele processo, porque é um processo também para a gente muito doloroso também, viu pessoal? Que a gente viveu, a gente estava perto da Dilma, a gente estava no plenário fazendo discurso. Eu hoje estava no plenário, estava passando um filme, e eu estava conversando com o Requinho Lequinho. Nessa hora, agora, você estava fazendo aquele discurso, que falava de canalhas, eu também falei deles. Então eu queria que vocês falassem um pouco. E estávamos alertando, inclusive, né? Que a tirada da presidenta Dilma da presidência da República ia exatamente trazer o que nós estamos vivendo hoje, um desmonte do Estado brasileiro, dos direitos dos trabalhadores, do povo brasileiro, e não ia melhorar a vida de ninguém. Vocês lembram o que eles diziam? Não, tirando a Dilma, tudo vai melhorar. Era como se tivesse uma fada, que com a sua varinha de condão fizesse uma mágica. Saiu a Dilma, melhor a economia, melhor o emprego, melhor as finanças públicas. Nós estamos vendo tudo, absolutamente tudo ao contrário. O déficit orçamentário, uma das razões pelas quais tiraram a presidenta Dilma, falava do desequilíbrio no orçamento, está muito maior do que quando ela estava no governo. A gastança. A gastança e descontrolado. É completamente descontrolado o orçamento da União. O desemprego chega a 14 milhões de pessoas. A economia só faz que definha, não cresce. Ou seja, a vida do povo brasileiro piorou. O que melhorou na sua vida? Nada. Nada. Absolutamente nada. E agora estão vendendo o Brasil. Vão vender a Eletrobras, a Casa da Moeda, estão querendo vender um pedaço da Amazônia, porque abrir a reserva ambiental para fazer exploração de minério é isso que vai acontecer. Ou seja, o país está sendo desmontado. E nós avisamos muito isso. Porque era esse o temor que nós tínhamos, exatamente, de acabar com as conquistas do povo brasileiro. Mas eu queria destacar, viu, Gleise Lidberg, que a gente está aqui gravando e relatando o que vem acontecendo no Brasil e não estamos comemorando. Pelo contrário, nós estamos muito entristecidos, porque não somos daqueles que comemora o quanto pior melhor. Que, aliás, eles fizeram isso. E aí vai lembrar. Numa das gravações, nessas investigações que foram divulgadas, publicizadas, deixou claro o que o Aécio disse em relação ao processo que moveu contra a Dilma. Que ele fez aquilo para encher o saco. Um senador da República, gente, candidato a presidente, entrou com o processo contra a Dilma, segundo ele, para encher o saco. Mas não foi só o processo. Eles não deixaram a presidente governar. governar, desde a hora que venceu as eleições, até chegar onde chegaram. E o Lidberg lembrava o quanto nós éramos minoria aqui. Eu fiquei sozinha no meu estado, conversando com o Lula sobre isso. Ele dizia, poxa, vocês foram guerreiros. Eu falei, nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Porque nós sabíamos que não estávamos defendendo apenas a democracia. O que já é muito o mandato da Dilma, de quem foi eleito. Nós estávamos defendendo o Brasil e o povo brasileiro. Contra esse absurdo que nós estamos vivendo, a reforma trabalhista, nos remete a antes da década de 30, antes de Getúlio Vargas, que não tinha nem carteira de trabalho assinada. Só que com uma diferença agora com os águas de modernidade. O moderno não é ser empregado lá, não. O moderno é ser autônomo, independente e livre para trabalhar para quem queira. Sem direito, sem direito nenhum, décimo terceiro, férias, nada. Então, olha, a gente está aqui gravando, o Lindbergh tomou essa iniciativa, valeu o Vindbergh para... Não, porque todo canto que eu viajo, naquele período, falavam, olha, manda um abraço para a Vanessa e para a Glaze. Mas convive a mesma coisa. A gente teve muito junto. Igual para mim também. A gente teve muito junto naquele processo. A gente sofreu junto também, porque a gente via a injustiça. Eu lembro quando eu fui levar a Dilma no aeroporto. Como foi duro ver aquilo tudo. Eu lembro do meu último discurso lá, que eu dizia para a Dilma, que nós, esse Senado, ele vai reparar o que foi feito. Você sabe que tem uma cena na história, que foi aquela cena do Auro Morandrade, que afastou o João Goulart, quando o João Goulart estava no Brasil. Ele não podia ter afastado o João Goulart no Brasil. Depois de muito tempo, eu já era senador, o Senado devolveu ali o mandato ao presidente João Goulart. A gente vai ver isso aqui acontecendo nesse Senado também. Eu tenho certeza que a história falava um julgamento. Os senadores que ficaram do lado de lá vão para a lata do lixo da história. Nós ficamos do lado correto. Agora, eu confesso a vocês, eu não imaginava que em um ano... A destruição fosse tão grande. A destruição fosse tão grande e as pessoas percebessem tão rapidamente. Eu achava que na história... Eu imaginava. Na história, a gente ia vencer. Eles iam dizer, olha, um golpe... Hoje está claro para a maioria do povo que foi um golpe contra os trabalhadores, que eles estão destruindo o país. E aquilo que o Jucá disse... Os capitães do golpe. O que o Jucá disse, tem que ter um governo não eleito, não democrático, para fazer aquilo que um eleito não pode tirar direito. De aposentado, aposentadoria dos trabalhadores, fazer privatização, que é entregar para o capital externo, é isso. Agora, pessoal, também quero dizer para vocês que, embora a gente esteja aqui, reconhecendo que foi esse período de tristeza e de desmonte, a gente tem muita esperança, viu? Nós não deixamos a peteca cair, não. Não é porque estamos passando essa dificuldade que a gente acha que não tem jeito. Tem muito jeito, sim. E nós vamos reverter isso. Nós vamos reverter com a luta aqui dentro, mas principalmente fora, na rua, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com as pessoas. É por aí que nós vamos fazer. E vamos retomar a democracia brasileira. Nós queremos eleger o nosso presidente da república, dar legitimidade para alguém que realmente possa fazer esse país voltar ao rumo do crescimento que nós tivemos nesses últimos 12 anos. Você falou bem, só para acabar, para ver se você entrar também. Nós estamos virando esse jogo. O golpe está em curso. A nossa luta é para restaurar a democracia. Por isso eu fico muito animado em ver Lula no Nordeste, no meio do povo, porque o que eles querem é um golpe continuado, para impedir esse candidato. Mas não vão conseguir, porque o povo brasileiro está percebendo, está entendendo que esse golpe foi um golpe contra ele. E eu acho que nessa hora vale a pena, viu, dar uma palavra de ânimo também. A gente resiste tudo o que pode aqui, mas nós precisamos de vocês. Se vocês não se mobilizarem, eles vão continuar passando o trator. Mas se se mobilizarem, eles vão ser derrotados. Obrigado. Obrigado.